Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso Constructor Machines, né? Bora dar continuidade aí na nossa série, vamos ver o trabalho que a gente tem aqui Bom, antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal aí Deixando o seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo pra ajudar aí o nosso canal, beleza? Forte abraço a todos Então, vamos nessa então Tem duas missões pra gente fazer aí Que é a construção de uma ponte e aqui, não sei o que, de man Ô louco, já não entende muito bem o inglês, né? Todo mundo já conhece o 3Games Vamos na ponte então pra gente ver Vamos escolher aqui Tem que ser... a gente vai ter que fazer uma missão no A, no B, no C e no D Beleza Vamos escolher aqui, 6 mil A gente vai precisar de uma concreteira e lá a mixer, né? O concreto mixer e o mobile crane Vamos nessa Mas a aeroporto de novo? Não pare de mexer no aeroporto agora, galera Que isso? Virou... virou modinha agora? Vamos lá Aeroporto, o que a gente vai ter que fazer aí? É... levar as ferramentas, as partes específicas nos pontos Beleza, spots Ok Quer mais? Vamos lá Vai jogo Eu não quero pular, depois a gente não sabe o que tem que fazer Hum... mover os mods no concreto Opa, encheu os mods de concreto Ok Quer mais? Só? Ô louco Pera então Vamos ver o primeiro ali Puti... Hum... levar as partes no local Beleza Então Deixa eu pegar esse caminhãozão aqui Vamos ver se o pneu tá... tá... tá cheio Deixa eu ver Opa, tá cheio Tá cheio também Tá cheio Tá cheio Então vamos... do lado de lá não tem importância se tiver furado Que nada Você tá doido, cachoeira? Vamos ver se a gente bate uma fotinho bacana aqui Não tem como bater uma foto bacana, né rapaz? Vamos lá Vamos andar aqui Não, Jan Vai a pé Aí você levanta lá no braço Tem que chegar bem no ponto aqui, ó Eu acho que tem que ser assim, né? Ou vai ter que entrar com o caminhão do lado Vamos tentar assim primeiro pra gente ver Se vai... se ele vai aceitar, né? Aí, aceitou, beleza Agora a gente aperta o H, né? O famoso H A gente aperta o H é ajuda, Jan É que o Jan joga tanto jogo Aí acaba esquecendo, né? Os comandos Vai vendo Aqui abaixa Não Aqui do lado, beleza Ah, aqui se ficou Pingueleixo aí, né? O negócio durão aí Ô, louco Vamos... Tem que ser um pouquinho mais pra baixo Aí, pegou Tem que tomar cuidado pra não bater na outra placa lá, né? Beleza Eu acho que essa gameplay vai ser um pouquinho longa, hein? Vai vendo Ó, tem que ir devagar Porque se bater Dá dano no pilar E dano no pilar Pode ter certeza que a missão Opa, Jan Vai devagar, fi Vamos erguer esse negócio aqui Dano no pilar É... Pode dar missão errada aí, né? Vamos virar pra cá certinho Aqui Opa Sorte que ele passa a placa por dentro do braço Sorte, hein? Assim Mas tem que encolher um pouco, rapaz Vamos baixar ele Aí Encaixou o primeiro Beleza Vamos pegar o segundo Vamos ver pra onde Ele vai mandar, rapaz Depois tem do lado de lá ainda Vai vendo Já podemos ir baixando aqui E já Dá uma encolhadinha no braço Aqui também, né? Aqui E Abaixa o bichão aqui, ó Pega aí, fi Ô, louco Vai pra cá, Jan Aí Pegou Levanta com calma Devagar Devagar e sempre, né, galera? E o diesel O que eu acho mais estranho Nesse jogo aqui, galera É o diesel dos caminhões, cara Não rende Ó, eu vou ter que esticar o braço Bem lá pro fundo Ó Vai vendo E agora? Pra onde eu vou? Tô perdido Pra lá, Jan Pra lá Pra cá Acho que aqui já dá pra ir descendo de boa Devagarzinho Só no controle Aí Devagar Bora um pouquinho pra cá Concentração Já não consegue falar Concentração Direita A galera dá risada Rapaz Ih, rapaz Saiu um pouco do lugar Aqui, ó Encaixa aí, mano Encaixa aí, meu Ah, tem que puxar um pouquinho o braço Entendeu Deixa eu erguer um pouquinho aqui Aí Encaixou Beleza E o diesel Tá acabando Batei uma fotinha assim Ó lá Acabou o diesel Falei? Ah Tem que pegar o diesel Onde que tem o diesel? Cadê o diesel? Tá Pro outro lado Lá Impressionante Como Ô, louco Cadê o diesel? Fica lá atrás, rapaz Olha só Caminhão Escondeu o diesel aqui Fica aqui, ó Aqui Não, já Pega aí É F Assim Aí Um galão só Acho que já dá, né Não vai dar pra colocar os dois pilares Vai vendo Saca só Encheu Vamos entrar aí E eu falei que eu ia bater uma fotinha assim Não bati, né Aí Aí Agora eu bati Beleza Entra aí, fi Aí Vamos lá Vamos girar pra cá Dá uma olhadinha, galera Ali embaixo Ali No combustível Saca só Como que vai comendo Saca só Eu vou descer esse Pingueleixo aqui Pingueleixo Não vou baixar o braço não Depois eu tenho que levantar tudo de novo O ruim é Aí Pegou Beleza É mais fácil baixar só esse aqui Do que mexer o braço inteiro, né Vai devagar agora Vamos devagar Pra não bater na coluna Já Cuidar pra não bater na coluna Devagar Vamos erguer mais Aí Agora você pode ir Olha Passou Raspando a coluna Agora estica o braço Estica Estica o braço, gente Agora baixamos Assim Encolhemos um pouco o braço Aí Tá quase Na medida, né Vamos virar um pouquinho Pra cá Aí encaixou Beleza Vamos voltar pra lá É simulador, galera É Não tem como fazer rápido, né Tem que ir na maciotinha aqui mesmo Será Será que vai dar ali Tá quase em cima Aqui Aí Morcinho com um pouquinho Dessa Pingueleixo lá embaixo Será que vai pegar? Ah, pega, né Vai Ixi Não pegou Pegou Agora pegou Que isso Que isso, tio Tá doido, tio Acho que aqui Fica melhor, né Nossa senhora Apertei o botão errado Pra cá Pra cá Pra cá Não 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 Ai Nossa, tá Balançando demais Para de balançar Vai quebrar Essa parte Aqui Ai Que medo Vira Vira E vira 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 Aí Estica o braço Fala um coisa pra mim Ele não vai mais pra lá Pra cá Bateu Ergue 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 Olha lá Rapaz Passou Mas Espera aí Deixa eu ver Um negócio Aqui Se eu Trago Se eu trago ele Pra cá Pra ele Encaixar Ali E Estico Estico Totalmente O braço O braço Vai ficar No último Ah Agora Tem que Abaixar Andante Levanta 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 É A Mesma colocar o último pilar lá para o vídeo não ficar muito longo e não ficar uma coisa enjoativa, beleza? segura as pontas aí eu volto já beleza estamos de volta aí é o último vamos colocar lá então deu tudo certo já não fez caquinha então por isso eu voltei só quando eu tava no último aqui ó tudo certinho sem nenhum dano vamos lá depois vai ter que encher os caixotes lá de concreto mas que eu quase destruí um desse aqui nossa mas faltou pouco para bater tudo ali aí ó beleza não precisa levar o caminhão lá no lugar no lugar então para não atlasar muito já vamos sair desse caminhão aqui e já vamos pegar o outro lá porque tem algumas missão que ele fala que depois que termina tem que levar o caminhão no ponto ali né e esse não precisa verificar o pneu tá bom tá bom também bom também então vamos lá entrar no bichão aí ó ele não tem ponto no chão marcado né para gente encher então vou colocar ele no meio aqui eu acho que dá para encher ele dos dois lados louca meu vai derrapar aí mesmo dá para encher os quatro caixotes tá certo que tá desnivelado o chão aqui né mas vamos ver se a gente consegue aqui se a gente consegue encher todos eu acho que não vai dar porque o braço não vai alcançar é o braço não vai alcançar ele ó vamos virar nesse aqui primeiro tirar o o marvadão para fora aqui ó o louco ó dá um tab aqui só andar com o caminhão aqui agora ó vamos ver se vai cair lá dentro e eu acredito que sim né não podemos desperdiçar concreto a gente tem 100% de concreto lá ó ele vai enchendo vai descontando então a gente não pode desperdiçar nada e vamos lá 80 90 e um pouquinho sem beleza então a gente pode deixar assim mesmo não então só vim na ré aqui ó ah tá desnivelado o chão ali falei é só para atrapalhar mesmo ó opa para frente opa para trás aqui dá um tab e agora a gente encolhe um pouco isso aqui quer ver ó ó ó vai colocar na boquinha da garrafa rapaz ó na boquinha depois a gente vira o braço lá de lá tá tudo ok quer ver cem por cento vamo lá cem ok agora a gente pega e fica esse braço para cá vamos virar totalmente ele para lá ó vamos ver se vai dar eu acho que não vai dar na medida acho que vou ter que mexer com esse caminhão mas tudo bem isso é de menos só esticar aqui está esticado no último ok vamos abaixar um pouquinho ele aqui ele não vai alcançar lá mesmo ó então a gente vai ter que mexer um pouquinho com o caminhão um pouquinho só opa vai colocar dentro da boquinha já olha lá rapaz vai na boquinha da garrafa só erguei um pouquinho ali ó olha lá dá uma rézinha agora ó agora dá um tab aqui erguei um pouquinho encolhe um pouquinho não pode desperdiçar né tem que encher ó beleza quase eu coloquei dentro certinho ali se fosse para mim fazer isso eu não fazia ó cem agora a gente vai com o caminhão para frente agora eu quero ver agora ele vai balançar até umas horas vai 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 aqui aqui tá bom ó que daí eu viro o braço dele aqui ó aqui ó na medida ó não tô gastando concreto tá certinho vamos lá vamos lá beleza objetivo completo bom é isso aí espero que vocês tenham curtido já sabe né quem gostou do vídeo aquele joinha compartilha o vídeo favorita o vídeo para ajudar aí o nosso canal e quem não for inscrito só clicar no botãozinho abaixo aí ó para tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal beleza eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos valeu fui